1.570 municípios e uma pergunta Que Brasil você quer pro futuro? O Brasil inteiro Vai dar o seu recado Em nossos telejornais Grave um vídeo do seu celular Você escolhe um lugar Que identifique a sua cidade sempre de dia Aí você vai pedir pra um amigo Que faça a gravação pra você É o seguinte Lembre de pedir pra ele Ficar uns dois passos pequenos de distância Mais ou menos um metro E gravar sempre com o celular assim, olha Deitado Bem na horizontal Você, seu recado e sua cidade Precisam aparecer Envie pro G1 Você tem 15 segundos pra dar o seu recado 15 segundos pra ser cidadão Pra ser escutado Pra olhar pro futuro Pra ser porta-voz da sua cidade Comece o seu vídeo dizendo O seu nome e a cidade De onde está falando E aí você diz pra gente Diz pra gente Que Brasil você quer pro futuro?